Alô, pessoal! Eu sou o Alexandre Alvim e estou com mais um vídeo pra você. É! Hoje nós vamos falar sobre desenho, sobre questão das artes do desenho, filosofia da arte. É! E pra falar com a gente, nós convidamos aqui o professor Diogo Crochê. Ele vai estar se apresentando e explicando um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar o vídeo, hein! Fala, Alexandre! Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, pessoal do canal? Eu sou o Diogo Crochê, eu sou professor de desenho do Estúdio Ontos e professor de filosofia da arte no Brasil Paralelo. Eu sou formado em artes visuais e tenho extensão em teologia. Eu agradeço o convite do amigo Alexandre Alvim, que, através do projeto Vitrine Acadêmica, está me dando essa oportunidade de poder falar pra tantos jovens do Brasil. Diogo, qual é o nome do curso e quanto tempo existe e onde fica? Explica pra gente aí, Diogo. Eu sou professor do curso livre de desenho do Estúdio Ontos. É um ateliê próprio, que foi inaugurado em 2017. Fica localizado em São Paulo, na cidade, na região oeste, no bairro chamado Perdizes. Ele fica na rua Tavares Bastos, número 235. O curso é pra qualquer idade, a partir, na verdade, dos 8 anos de idade, que seria a idade ideal pra absorver o conteúdo, e pra adultos, jovens, do modo geral. Ô Diogo, como surgiu o interesse em desenhar, em trabalhar com esse tipo de arte? Desde muito novinho eu já rabiscava, eu adorava desenhar. Desde que eu me lembro. Eu sei que com 17 anos, eu passei a fazer realmente um curso de desenho, onde aqueles desenhos, antes do curso, que eu ficava horas tentando e fazia um mau trabalho, e no final ficava feio ainda, fora de proporção. Ainda mais porque eu gostava de desenhar retratos, né? Então, após esse curso, realmente eu peguei as técnicas, eu peguei o método, a maneira de fazer um desenho proporcional, bem realizado, sombra e luz, e todas essas técnicas que a gente busca quando a gente quer aprender a desenhar. Eu lembro que eu sempre gostei de arte. Meus pais me deram uma enciclopédia e eu ficava comendo ali as obras de arte, eu devorava todos os verbetes, porque tinham muitas obras, muitas pinturas, pra ilustrar esses verbetes. E eu sempre adorei. Pra fazer pesquisas de escolas, eu gostava de analisar essas obras. Tanto que quando eu precisei escolher o curso que eu precisaria fazer no ensino médio, todo mundo se pergunta qual curso que vai fazer na faculdade, né? O ensino médio é esse momento de se perguntar. Pra mim, nunca tive dúvida, realmente eu tive certeza que eu queria fazer um curso de artes visuais, pra entrar muito mais nesse universo, não apenas ficar no desenho, mas ir atrás de muito mais conteúdo. Diz pra gente, quais são as etapas do curso, as modalidades? Atualmente eu tenho dois tipos de cursos de desenho no Estúdio Ontos, e os dois são pautados no desenho de observação. O primeiro é o curso regular, que você entra sem ter uma data prevista pra terminar, porque você faz um curso de ateliê, que seria um atendimento dentro das suas expectativas do que você gostaria de aprender no desenho. Os temas você vai escolher, você vai escolher o seu objetivo, e eu vou alinhar, eu vou traçar métodos e te dar ferramentas pra que você chegue nesse objetivo. No caso das crianças, a partir de 8 anos de idade, eles começam, geralmente gostam do estilo do mangá, dos gibis, dos HQs, quadrinhos, e eles desenvolvem personagens. No caso dos mais jovens, mais adultos, o desenho de observação sempre toca nos assuntos da anatomia, o retrato, a perspectiva, volume, enfim. Eu tenho um segundo curso, o curso de desenho artístico. Este é mais voltado pra finalidade artística mesmo, do desenho, em pessoas que estão procurando mesmo, já tem um objetivo mais artístico, uma formação, como no caso, o que a gente vai aprender? A questão da estruturação, a aferição e o reconhecimento da proporção, a geometrização dos corpos, esse reconhecimento, no olhar, a gente vai preparar, é um curso mais curto. E o último top aí seria do retrato, trabalhando em dois tons, que a gente vai trabalhar bem forte, vai pegar bastante pesado nessa parte. O que acontece? É um curso curto, porém bem profundo. Tanto que as aulas são até mais longas, tendo duas horas cada, uma vez por semana. No curso regular, uma hora e meia cada aula. Agora eu gostaria muito, Diogo, que você dissesse pro nosso espectador quais são as áreas de atuação do profissional desenhista. Independentemente do mercado de trabalho, aprender a desenhar é ordenar a mente. Edgar Degas, que foi um pintor do impressionismo, disse uma vez que uma das primeiras expressões do homem primitivo, aquele homem das cavernas, foi o de traçar, foi o de fazer a linha na parede da caverna, quando ele desenhava os bisões, os ataques dos homens aos animais. Então tudo aquilo que ele representou foi, na verdade, uma pista para nós entendermos hoje, que o desenho é uma expressão primária da nossa mente. A primeira coisa, antes mesmo da linguagem, seria a expressão do desenho. Então eu diria que, no mercado de trabalho, nós temos sim muitas profissões que, com o desenho, usariam muito das habilidades para que melhorassem e que colaborassem com esse currículo. Por exemplo, nos casos das profissões de quem desenvolve games, personagens, designer de animação de filmes e vídeos, tatuadores, arquitetos, designer de interiores, designers gráficos, estilistas, fazendo ilustrações de croquis de moda, ilustradores de livros, enfim. Existem inúmeras profissões e o desenho pode, sim, ordenar os projetos criativos que a gente tem, passando na folha de papel para depois, posteriormente, para o objetivo que teria cada uma dessas profissões. Diogo, como está funcionando o curso nesse momento de pandemia? Alexandre, todo o atendimento que eu fazia presencial, eu consigo hoje fazer por videoconferência, através da plataforma Zoom. Eu atendo os meus alunos. São a mesma quantidade de horas de aula, uma hora e meia, ou duas para o curso de desenho artístico. E o que eu faço? Eu filmo o meu rosto pelo webcam do notebook, coloco o meu celular em cima da folha de papel e vou desenhando. Eles veem o que eu estou fazendo, eu peço que eles deixem a webcam deles ligada, para que eu possa também ver os desenhos deles. Eles levantam e falam assim, olha só, está aqui, olha só como é que está o meu, dá uma olhada no meu desenho, o que precisa melhorar, enfim, eu vou corrigindo eles. Então, está funcionando muito bem, graças a Deus. Diogo, fique à vontade para fazer suas considerações finais e passa para a gente aí quais são os canais de contato do curso. O Estúdio Ontos está no Facebook, no Instagram, como arrobaontoscursos, ou no YouTube, eu tenho um canal também, você vai me encontrar como Diogo Cruchem. Também tem o site, www.ontoscursos.com.br. Lá, inclusive, além de ter todas as informações do curso e contatos de telefone e e-mail, você também tem acesso aos artigos que eu escrevo, que são reflexões sobre filosofia da arte, sobre crítica de obras e educação, de modo geral, que são feitas, publicadas tanto na revista Esmeril, quanto no blog Opinião Ontos. Eu agradeço imensamente ao convite do Alexandre Alvim, que através do projeto Vitrine Acadêmica, está me dando a oportunidade de falar com vários alunos e jovens que têm interesse em conhecer e entender mais sobre as profissões para poder definir isso mais para frente. Estou à disposição. Entre em contato comigo, qualquer dúvida que tiverem. Um grande abraço e até mais! Então, pessoal do Vitrine, eu estive aqui com o Diogo Crochain. Ele nos prestigiou com essas valiosas informações sobre essa arte. Então, se você quiser entrar em contato com ele, o telefone está aqui embaixo. Você pode entrar em contato com ele, que ele vai te passar mais orientações. Tá legal? Um abração! Crochain, muito obrigado pela sua disponibilidade e estar participando do nosso canal, do nosso projeto Vitrine Acadêmica. É isso aí, gente! Até a próxima! Tudo de bom, hein!